E chegou a hora do JavaScript no Bootstrap 5. Fala, Techer! Voltamos para falar do Bootstrap 5 e hoje vai ser JavaScript. A ideia é que seja um bate-papo aqui bem tranquilo. Eu não vou entrar em nada muito técnico porque a ideia é tirar as dúvidas que vocês enviaram nos vídeos anteriores. Então a gente vai falar um pouquinho sobre dependência, vamos falar um pouquinho sobre jQuery, módulos e mais um montão de outras coisas que é importante que você saiba para poder utilizar o Bootstrap 5 quando sair a versão final do jeito certo e sem ficar muito perdido, principalmente se você estiver vindo das versões anteriores. Então é um bate-papo, é só uma conversa entre amigos, entre você, amigo Techer e eu, para a gente conversar sobre JavaScript. E mais uma vez, deixe sempre o seu comentário porque pode ser que eu demore para responder, mas os conteúdos que eu faço são todos baseados nas questões que vocês enviam. Então, por isso é sempre bom participar de tudo deixando o seu comentário. Então vamos ver se vocês gostam deste conteúdo e se vocês gostarem, não esqueça de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. Agora vamos lá, todos os recados dados, vamos ver o JavaScript no Bootstrap 5. Essa aqui é a página oficial do Bootstrap 5, da documentação do Bootstrap 5, que fala de JavaScript. E aqui tem os tópicos que eu quero comentar e quero conversar com vocês hoje. Nós vamos começar com como utilizar o JavaScript do Bootstrap, se ele tem que ser compilado ou individual. Vamos falar também sobre utilizar ele como um módulo. Depois nós vamos falar sobre dependências. Depois nós vamos para o jQuery, que é muito importante. E no final, nós vamos conversar sobre conflitos que podem ocorrer quando você está migrando ou quando você está vindo com um projeto que foi feito na versão anterior do Bootstrap, na 4, na 3, que usa muito jQuery. Então pode ter sim alguns conflitos. E a gente vai falar sobre isso também, né? Vamos bater esse papo aqui também nesse vídeo. Você pode chamar o JavaScript no Bootstrap de várias formas. Você tem a versão individual e a compilada. Na individual, você usa só o que você quer do Bootstrap. Você vai lá e fala assim, ah, eu quero usar apenas a função de popover ou de modal do Bootstrap. Então você pega esse trecho de código, cria um arquivo, sei lá, bootstrap modal.js ou modal.js e chama ele na sua aplicação, na sua página. Agora, se você quiser usar o compilado, que é o JavaScript do Bootstrap completo, é só chamar o bootstrap.js, que já faz parte do pacote que você baixa quando você vai usar o Bootstrap 5, nesse caso, ele já vem com esse arquivo JS e ali é um compilado de tudo que o Bootstrap tem. Por isso que ele fala que pode ser individual ou compilado. No individual, você cria um arquivo e usa e chama só o que você quer, de repente só a parte do modal. E no outro, você tem tudo. Aí você decide qual é a melhor forma de você trabalhar com o JavaScript dentro da sua aplicação, dentro da sua página, o site, enfim, naquilo que você está trabalhando. E ele fala também que você pode usar o arquivo bootstrap.js, que é o que vem de um jeito que dá para você ler, e aquele que é minificado, aquele que vem tudo bem juntinho, bem compactado. Não é uma forma bem simples de falar, né? Ele vem minificado, ele vem como se fosse compactado ali dentro do arquivo, dentro do JS, né? Do arquivo JS, e ele é menor. Então o carregamento dele é menor. Por isso que ele chama bootstrap.min.js. Ele é um minificado, é a mesma coisa que você encontra no bootstrap.js, só que ele vem de uma forma que para você trabalhar ali ou editar, ele é um pouquinho mais complexo. Por isso que é legal você decidir qual que você quer. Aquele que você vai ter uma visão e vai conseguir editar tudo o que você precisa, ou aquele que você vem de um jeito que você não vai editar em nada. Você vai usar tudo o que está lá e não precisa mexer em mais nada. Outra forma de você chamar ou trabalhar com JavaScript no Bootstrap 5, é chamando ele ou usando ele como um módulo. E eles já disponibilizam isso para você também. Então tem aqui dois arquivos, o bootstrap.esm.js e o bootstrap.esm.min.js, que é a mesma coisa que eu expliquei no tópico anterior. Só que tem um porém. Usar o bootstrap como módulo, tem alguns problemas de compatibilidade com navegadores. Tanto que eles colocam aqui um link para dizer quais são os navegadores e suas versões que são compatíveis ou que aceitam esta funcionalidade de módulo. Então aqui você vai ver que a maioria dos navegadores modernos aceitam. Alguns de mobile, de celular, de smartphone, não aceitam. Então você precisa tomar bastante cuidado com quem irá acessar a sua aplicação, ou não o seu site. Então essa tabelinha aqui é muito importante. O Internet Explorer esquece. Bootstrap 5 abandonou o suporte ao IE. Não dão mais suporte para nenhuma das versões. Eles dão suporte agora para o Edge. Essa aqui foi só uma passagem rápida na questão do módulo do Bootstrap. Mas se você acha interessante, deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo só para falar sobre isso. Esse tópico é mais uma advertência, é só uma coisa bem rápida para informar que quando você vai trabalhar com JavaScript, muitos plugins que você utiliza dependem de outros para rodar. Então ele avisa aqui na página da documentação oficial do Bootstrap 5, ele te avisa isso, que alguns plugins e alguns componentes CSS necessitam de outros para rodar. E ele diz que quando isso acontecer, você deve ler a documentação da dependência que você está utilizando, do plugin externo que você está utilizando. Porque pode ser que não funcione corretamente, enquanto você não fizer a chamada correta desta dependência daquele efeito ou daquilo que você está fazendo. Então lembre-se, muita coisa que você vai querer fazer na sua página Bootstrap 5 depende de plugins de terceiros ou de plugins externos. Então você tem sempre que ler a documentação antes de usar. Porque não adianta encher a sua página lá de um monte de coisa JavaScript e não saber o que chama o quê. Porque lá no final vai dar muita dor de cabeça. E aqui também ele diz que a única, né, por enquanto, pelo menos no dia de hoje, na data de hoje, a única dependência que o Bootstrap 5 tem oficialmente é o Popper.js, que serve ali para fazer os dropdowns, os popovers e os tooltips, que eu já expliquei nesse vídeo aqui. Se você ainda não viu, é só clicar no card aí em cima. Esse aqui é para quem ficou triste quando soube que o Bootstrap 5 estava abandonando o jQuery. Mas eles falam o seguinte, se você quiser utilizar, ele ainda permite isso. Inclusive, ele consegue detectar o jQuery se você estiver utilizando ali nas suas páginas, nas suas aplicações. Mas ele já deixa bem claro que o Bootstrap 5 não foi desenhado, não foi construído para trabalhar com o jQuery. Mas se você ainda quiser usar, porque tem algum legado que você está trazendo e precisa manter algumas coisas do projeto anterior, no atual, então ele permite que você faça isso. Mas, como sempre, apesar dele dizer, ó, beleza, pode usar aí. É por sua conta e risco. Pode ter alguns problemas depois de compatibilidade. Por isso que é bom ficar de olho. E eu também quero fazer um vídeo só para falar de jQuery e como ele está atualmente. Como que está o jQuery? Será que ele ainda é utilizado? Tem gente trabalhando com ele até hoje? Porque eu conheço um monte de gente que usa. Vocês aí também conhecem? Vocês trabalham com ele ainda? Deixa nos comentários. Vamos conversar sobre isso? E se for legal, eu quero fazer um vídeo, inclusive conversando com programadores que usam o jQuery no dia atual, hoje em dia. E aí a gente vai bater um papo sobre isso e acho que vai ser um conteúdo bacana. Então, quer usar ele no Bootstrap 5? Fica à vontade. Mas, lembrando que essa versão do Bootstrap foi desenhada, foi criada para rodar e funcionar sem ele. Ah, Jim Carrey, ah, Jim Carrey. Olha só, o Bootstrap 5 diz que não tem conflito. Ele é totalmente sem conflito. Só que, se você utilizar o jQuery, podem haver conflitos de namespace. Então, ele fala ali que até tem como você dar uma trabalhada nisso, nesses conflitos, mas é importante que você, quando for usar o jQuery, fique atento a isso, porque pode ser que algo não funcione porque está em conflito com alguma outra coisa ali dentro do seu projeto. Então, é importante você debugar, de você testar e ver aonde o problema está, principalmente se você estiver usando o jQuery. Agora, se você não for usar, ele já informa aqui que é zero conflito. Então, aí já fica um trabalho mais fácil para o programador. Olha aí, Taker, foi só um bate-papo, foi só uma explicação geral do que você vai encontrar na documentação oficial do Bootstrap quando o tema for JavaScript. Com o tempo, que nós vamos ver todos os menus que ele tem aqui na documentação e no guia do iniciante de como iniciar com Bootstrap, nós vamos ver muito JavaScript. E aí, eu vou me aprofundando mais em cada um destes tópicos e até em outros. Mas é importante que a gente siga um raciocínio, que a gente siga uma linha para os vídeos, porque assim vocês vão aprendendo do jeito certo e vão implementando cada uma das funcionalidades no momento correto. Se você achou legal este conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri